Ó Seu Rei, minha vida, com verdadeira, como desejo. Ó Seu Rei, as promessas, sinto liberadas sobre mim, sinto liberadas sobre mim. Ó Seu Rei, as promessas, sinto liberadas sobre mim, sinto liberadas sobre mim. Ó Seu Rei, a luz me dá glória nessa hora. Ó Seu Rei, as promessas, sinto liberadas sobre mim. Ó Seu Rei, as promessas, sinto liberadas sobre mim. Ó Seu Rei, as promessas, sinto liberadas sobre mim. Ó Seu Rei, as promessas, sinto liberadas sobre mim. Ó Seu Rei, as promessas, sinto liberadas sobre mim. Amém.